quem ama a palavra abomina mentira podcast com o pastor da si Pereira bom dia graça e paz Deus se abençoe Deus abençoe a sua família amada texto para nossa reflexão abomino e detesto a mentira porém amo a tua lei salmo 119 163 o texto pode ficar assim abomino e detesto a mentira porém amo a verdade amo a verdade que a tua palavra há um contraste muito grande entre a mentira e a palavra de Deus que é a verdade não poderíamos falar da mentira sem falar do pai da mentira que é o diabo e conforme as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo registrada pelo evangelista João capítulo 8 44 o pai da mentira que vive pecando quer seja vive mentindo desde o princípio este estão lembrados da conversa que antiga serpente o dragão quer seja o diabo o pai da mentira teve com Eva pois bem num dado momento da conversa o diabo disse a mulher é certo que não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dela comer isso isto é do fruto da árvore da árvore do meio do jardim como Deus sereis Deus havia dito que ao comerem desse fruto morreriam consulte Gênesis 3 e Apocalipse 12 a mentira está presente no mundo desde o jardim do Éden desde o paraíso quem vive e prega a verdade apesar das perseguições vive como que num paraíso no entanto quem vive e prega a mentira vive como no inferno existencial o salmista diz amar a lei do senhor a sua palavra porque abomina e detesta mentira sabe como nós podemos também abominar e detestar a mentira amando a lei do senhor amando a sua palavra faça isso e você sentirá grande diferença entre a mentira e a verdade do pastor que ele se quer bem dar-se Pereira Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim de Cina e Campinas São Paulo E aí E aí E aí E aí O que é isso?